Já tentaram te calar Com palavras que doeu o coração Mas continuou marchando Se pedradas recebeu Eu sei o quanto que doeu Mas segue sempre em frente Deus dá forças pra vencer Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E é Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalhar Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Então não há por que parar Não há motivos pra desanimar A vitória já é sua Pelo nome de Jesus Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E é Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalhar Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Já tentaram te calar Com palavras que doeu o coração Mas continuou marchando Se pedradas recebeu Eu sei o quanto que doeu Mas segue sempre em frente Deus dá forças pra vencer Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E é Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalhar Ele é a nossa luz pra clarear Ele é a nossa luz pra clarear A vitória A vitória já é sua A vitória já é sua Pelo nome de Jesus Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E é Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalhar Ele é a nossa luz pra clarear Ele é a nossa luz pra clarear Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E é Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalhar Ele é a nossa luz pra clarear Ele é a nossa luz pra clarear E a vitória é nossa E a vitória é nossa E a vitória é nossa E aí